Boa noite. No programa desta sexta-feira a gente entrevista ao vivo general Girão, deputado federal do PL. Além do mandato parlamentar, vamos falar sobre eleições dois mil e vinte e quatro. E mais, a gente repercute entrevistas com o senador Stevenson e com o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira. O cenário político está no ar. Boa noite pra você, minha amiga telespectadora, boa noite pra você, meu amigo telespectador, estamos começando mais uma edição aqui do cenário político TCM, ao vivo pra toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você de casa pode interagir conosco através dos contatos aqui que aparecem na tela, nós temos o nosso Instagram, arroba cenário político TCM, lá no Instagram se fica sabendo com antecedência quem é a nossa entrevista, com quem é o entrevistado ou entrevistada e ao vivo você participa mandando mensagem pelo WhatsApp nove oito 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 zero dois oito nove quatro um. Vamos conversar aqui sobre o mandato do deputado federal general Girão e você de casa interage conosco. Hoje foi um dia muito movimentado na política aqui de Mossoró. Teve presença de deputado estadual, federal, dois senadores, teve mudança na presidência de partido, o PSB mudou agora a presidência, agora tá com o grupo de Sandra e Larissa Rosado. A atualização nas nominatas de vários partidos, enfim, muita coisa pra gente ainda analisar, né? Nos próximos dias. Lembrando que a janela partidária só é até hoje. Então tem muito escritório aí de partido com os secretários aí com os dedos já ativos, né? Nessa mudança de filiações. Antes de a gente começar aqui a nossa entrevista com o deputado general Girão, vamos trazer um trecho de uma entrevista que nós fizemos hoje com o senador Stevenson Valentim, que veio a Mossoró hoje fazer a prestação de contas de seu mandato. O parlamentar foi entrevistado no programa Meio Dia TCM, lá na Rádio 95, e entre outros pontos, falou sobre a obra de reforma do Hospital Regional Tarcísio Maia. Acompanhe. O senhor foi lá, o que foi que o senhor viu lá no Tarcísio Maia? Eu vi três pessoas, eu acho que é trabalhador, lá debaixo de uma cobertura deitado, um sentado no WhatsApp, tinha um que disse que era engenheiro, aí eu perguntei, não estão trabalhando? Não, que não pagaram, a medição de um milhão e alguma coisa. Como que não pagaram, pô? Se eu mandei doze milhões pra cá. Doze milhões. Eu mandei dezesseis milhões inicialmente, que foi a emenda de bancada todinha. Nunca na história da política do Rio Grande do Norte, um senador manda emenda de bancada todinha pra uma coisa só, nunca teve. Não, ontem nós registramos isso. Eles picotam tudinho, todo mundo picota a emenda, não resolve problema nenhum, não resolve e vocês não veem o destino do dinheiro. Quando eu tô dizendo que tô construindo um hospital no Ceridó, um hospital em Natal, que tô concluindo esse ano, viu? Em junho já tá terminando. Tá acabando, pô, todo equipado, viu? E foram recursos depois do Tarcísio Maia. Foi depois do Tarcísio Maia. E já tá entregando. Por isso que eu peço desculpa, eu pedi desculpa um dia desse, acho que numa entrevista por telefone, eu pedi desculpa um dia desse por ter enviado doze milhões pro governo do estado. Sinceramente, eu me arrependi, porque eu não sabia que era tão incompetente ou tão perverso ao ponto de não gastar dinheiro e ver o hospital caindo os pedaços, não ser reformado. Aí eu fui lá hoje, três pessoas deitadas no chão, sem fazer nada, entrei na obra, procurei, não tinha um martelo, não tinha uma picaria, não tinha nada. E fizeram o que até agora? Na obra? Meu amigo tá parada. Mas eu liguei pro Rodrigo. Mas levantaram alguma parede pelo menos? Lá atrás dos fundos, era um prédio velho que já tava, que parou uma obra, aí deram conclusão. Deram conclusão, um puxadinho, é. Não sei se você já viu lá. Um puxadinho. Cheio de mato. Já me disse. Água, água, a, 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 choveu agora as poças d'água, gente, é insalubre, viu, pro hospital? As condições, é de sujeira, é de sujeira mesmo. Eu fui lá ver se tem pelo menos um tornozelado lá, quebrando uma parede, fazendo uma amunganga, nem isso tem, nem isso tem. O cara disse que tá parado porque não paga desde fevereiro, a medição da obra. Aí você pergunta, é falta de dinheiro? Não é, cara. Não é falta de competência. No momento que você não tem competência, pode ter o dinheiro do mundo todo, o governo pode ter o dinheiro do mundo todo, mas não tem projeto, não tem organização, não tem planejamento, não tem, não vai executar nunca. É isso como na nossa casa, é um problema de gestão, não é necessariamente orçamento, é gestão, como gerir? Eu faço só uma comparação, porque que a gente vai entregar agora um hospital de quarenta, cinquenta milhões, que é da Liga, filantropia, em dezesseis meses, viu? A obra, hospital imenso, lá no Seridó. O de Natal, seis andares, complexidade máxima, hospital de câncer, pra criança, vai entregar também dezesseis meses. E esse daqui, meu filho, vai fazer mais de anos, que eu mandei o dinheiro, anunciou, no ano passado, é fazer um ano já, e não sai do canto. deputado, na verdade, o senador foi eleito em dois mil e dezoito, e o envio desses recursos aí, já foi dois mil e vinte, dois mil e dezenove para dois mil e vinte, e até agora, nada, porque, é, é, já era pra ter, inclusive, é, muito adiantado, ali, o processo de reforma, ampliação do Tarcísio Maia, e de transferência dos pacientes, porque ficou certo de, parte dos pacientes ser transferido pro Hospital da Mulher, pra sequência das obras, isso também não aconteceu. Deputado General Girão, o senhor também tem emendas paradas no governo do Estado, boa noite, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso cenário político. Boa noite, Vanovo, boa noite a todos que nos assistem, é, esse nada que você falou, é nada do verbo, é, zerar, né, vazio, não é do verbo nadar, tá certo? E essa realidade também nós estamos vivenciando com a sede do décimo segundo batalhão de polícia militar aqui em Mossoró, quando colocamos em dois mil e dezenove, um milhão e duzentos, naquela época era o suficiente pra poder construir o batalhão, e a governadora assinou a ordem de serviço, há quase dois meses e meio atrás, não me convidou pra assinatura da ordem de serviço, todo mundo sabe porquê, mas até agora não começou a obra, tá certo? Então é nada de novo, não é do verbo nadar, esse nada aí. E tem mais outras aí também que a gente lamenta, o senador falou ali de emenda de bancada colocada integralmente por um federal, em dois mil e dezenove eu coloquei integralmente a minha emenda de bancada, dezessete milhões e meio para a obra da reta Tabajara, coloquei porque confiava que naquela oportunidade o DENIT do Rio Grande Norte estava sendo gerido por um oficial general, amigo, sabia que o dinheiro seria usado para fazer a obra acontecer e na verdade a obra prosseguiu. Infelizmente vocês estão vendo a reta Tabajara obra atrasada, por que que ela está atrasada? Pergunte para a governadora Fátima, ela conseguiu convencer dos onze da bancada, três senadores e oito deputados federais, ela convenceu dez, menos eu, a retirar o dinheiro da reta Tabajara, os dezessete milhões e meio da emenda de bancada para comprar vacinas Sputnik da Rússia que não estavam nem autorizadas pela Anvisa. Então, quando vocês passarem na reta Tabajara aqui e verem a obra daquele jeito, o engarrafamento, agradeçam a governadora Fátima pelo atraso da obra. É isso, infelizmente. E a gente sabe que para esse ano não tem ainda o orçamento e acabaram de fazer um corte orçamentário aí de dois bilhões e oitocentos milhões e dizem, oitocentos mil, e dizem que esse oitocentos milhões, né? Dois bilhões e oitocentos milhões. Dizem que esse esse corte mais afetado, o Ministério da Cidadania, depois o Ministério dos Transportes. Deputado, até que ponto as divergências ideológicas na avaliação do senhor atrapalha os benefícios da população? Eu digo para vocês o seguinte, nós temos duas maneiras de trabalhar, deputados e senadores. É o trabalho legislativo nosso e o trabalho de apoio. Esse trabalho de apoio pode ser fiscalizando ou ajudando. Na verdade, a gente tem fiscalizado e precisamos fiscalizar. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou indo à comunidade da Maísa, ali o assentamento, para fazer uma verificação de um recurso que nós mandamos e o prefeito fez uma recuperação da obra, uma recuperação de uma quadra central da Maísa. Foi um pedido que a gente recebeu de um morador lá da Maísa, o Genário da Madeireira. Ele me pediu e eu disse assim, vou colocar, me levou lá, eu pedi e coloquei. Tem gente aí dizendo que está se responsabilizando, assumindo a paternidade? É mentira. Foi o Genário que me pediu e o prefeito está concluindo a obra. Mas o que nos deixa chateados é quando você manda o recurso e coloca no ofício, o recurso se destinaria para isso. Por exemplo, no caso da Maísa, eu coloquei um recurso de 250 mil reais há dois anos atrás para a compra de uma ambulância, para ficar lá no posto de saúde da Maísa. São 10 mil pessoas que moram ali, né? E o prefeito simplesmente não comprou. Eu vou conversar com ele amanhã para ver o que foi feito com esse recurso, porque parece que foi usado para despesas de custeio aí da saúde. Mas eu gostaria de saber, é uma satisfação que a gente exige de receber, tá? E parece que ele alugou uma ambulância ao invés de comprar uma ambulância. Então, quando você manda um recurso com a finalidade X, a mudança da finalidade tem que ser conversada com a gente. E quando há essa mudança não conversada, não explicada, isso quebra um pouco a confiança para o envio de novas emendas? Pois é, é isso que está acontecendo. Todos nós, nós precisamos ser respeitados. É só isso que a gente precisa. É que o prefeito que recebe a emenda ou a governadora que recebe a emenda, ela tem que respeitar o deputado, porque o deputado é acionado por meio de pedidos de apoiadores ou de vereadores, ou de vereadores também. Então, nós atendemos aos pedidos e aí, depois da prestação de contas, o recurso é usado com outra finalidade. Um exemplo, não é Mossoró. Eu recebi um pedido do padre da paróquia lá de Santa Cruz, da paróquia lá de Santa Rita de Cássia, para melhorar a iluminação do morro da Santa. Eu coloquei, conversamos com a assessoria do prefeito, colocamos 450 mil reais para a compra dessas luzes. Eu não tinha verba específica para as luzes, né? Dinheiro para poder fazer transferência especial. Eu tinha dinheiro para a saúde. Aí foi conversado com o pessoal da prefeitura, dizendo assim, olha, a gente manda o dinheiro para a saúde e aquele recurso próprio que a prefeitura tem para usar para a saúde, ela usa para poder comprar a iluminação da Santa. E diz que foi recurso atendendo a um pedido, né, feito para o deputado federal. É respeito. As pessoas, né, precisa aprender a respeitar os outros e a gente está cobrando isso daí. Parece que não existia esse hábito na velha política aqui do estado do Rio Grande do Norte. Teve encontro hoje que reuniu essa turma e mais outras lideranças. Teve um encontro de prestação de contas do senador Stevenson, que acabou se tornando ali num evento político aqui de Mossoró. A gente pode falar daqui a pouco também sobre isso com o deputado Girão. Quem esteve por Mossoró, como eu disse, foi o deputado Ezequiel Ferreira. Na verdade, ele chegou ontem para evento do PSDB aqui em Mossoró. O presidente da Assembleia Legislativa e do PSDB do Rio Grande do Norte, Ezequiel Ferreira, ele conversou aqui no estúdio do cenário político sobre as articulações em torno do partido tucano para as eleições deste ano. Ontem aqui em Mossoró foi evento de filiações do PSDB liderado pelo vereador Laurence Amorim. Alegria de poder estar em Mossoró instrumentalizando o partido político, o PSDB, hoje sobre o comando e tendo carta branca do presidente da Câmara, de Laurence, que ontem fez um ato de filiação gigantesco no município de Mossoró, trazendo não só quantidade, mas acima de tudo qualidade, uma diversidade enorme de profissionais liberais, de homens e de mulheres que acreditam na política como instrumento de se fazer o bem comum. Iremos daqui também ao município de Caicó. Amanhã, sábado, estaremos com o prefeito Doutor Tadeu, que vem revolucionando a forma e a gestão do município de Caicó. E aqui em Mossoró mostra-se a musculatura desse grupo, que assumiu o PSDB, como eu disse, com essa carta branca para fazer uma reestruturação do partido, fazer o partido crescer, mas crescendo com qualidade, visando não só uma nominata de vereadores forte, mas tendo nomes também para compor, se for o caso, a chapa majoritária. O partido em 2024 tem quais perspectivas para manter este crescimento que foi visto em 2022? Nós, ao assumirmos o partido, lá atrás, tínhamos quatro prefeitos. Chegamos agora a 33 prefeitos, 26 vice-prefeitos, mais de 240 vereadores. A expectativa, mesmo com a migração natural, e é natural, faz parte da democracia essa migração partidária, é de que possamos crescer, pois estamos recebendo novas filiações, inclusive de prefeitos e de novos candidatos que disputarão a primeira vez agora as eleições. Ontem recebemos em Guamaré, por exemplo, a filiação do prefeito Arthur, de nove vereadores daquele município, Arthur deve ser o candidato à reeleição, com apoio de Hélio, e chegaram nove vereadores, onde nós não tínhamos nenhum lá no município de Guamaré. Tivemos também a prefeita Marineide, de Carnaubais, que sai do União Brasil e vem para o PSDB, trazendo um grupo de vereadores também ontem, assinou a ficha de filiação, e começamos essa maratona de caminhada em vários municípios do Estado para abraçar esses novos filiados na certeza que ficamos no caminho certo. Fortalecer o partido nesse ideal de se fazer uma política que tenha resultado lá na ponta para o povo. Nesse dia de filiações, nessa noite, com muitas lideranças, teve ali a presença do prefeito Alisson. Como é que o PSDB vai contribuir para esta caminhada à reeleição do prefeito? Bem, o prefeito é um amigo de longas datas, foi deputado estadual, votou em mim duas vezes para presidente da Assembleia Legislativa. Mossoró, sabiamente, tirou Alisson da Assembleia Legislativa e trouxe Alisson para ser gestor do município de Mossoró. Um prefeito que tem mais de 200 milhões de obras no município, transformando a infraestrutura do município com várias obras de suma importância para o município de Mossoró. um jovem que mostra toda a sua inteligência, a sua competência, a sua capacidade política. O PSDB, que tem carta branca no município de Mossoró, está alinhado ao projeto de recondução do prefeito Alisson para Mossoró por entender que o que está dando certo não tem que se mexer. Pelo contrário, tem que haver incentivo para que ele possa fazer cada vez mais por esse município. Ele mostra toda a sua disposição de fazê-lo. Vai botar mais uma vez, tenho certeza, seu nome à disposição da população de Mossoró. E pelo que a gente tem visto de repercussão da sociedade mossoróense, do povo de Mossoró, eu não tenho dúvida de que ele terá, sem dúvida nenhuma, a recondução para ser, mais uma vez, o representante do povo de Mossoró. Está aí. A entrevista completa com o deputado Ezequiel Ferreira, você pode acompanhar agora mesmo no nosso canal do YouTube. Esta nossa conversa aqui com o general Girão, daqui a pouco vai para o YouTube. Assim como as outras entrevistas que você acompanha lá no nosso canal do YouTube, na playlist Cenário Político. E esta, com o deputado Ezequiel Ferreira, presidente do PSDB no Estado, também já está lá e você pode ver na íntegra. No próximo bloco a gente vê a parte 2 desta nossa conversa. Deputado, como é que está o senhor nas eleições de 2024? O senhor esteve posicionado como pré-candidato na capital. Ao que parece, o senhor não vai mais seguir esta candidatura. O PL está se estruturando em vários municípios. O próprio senador Rogério Marinho esteve aqui por Mossoró. E general Girão, como é que está aí nas eleições deste ano? Olha, muita articulação, muita gente pedindo para vir para o PL. É claro, nós somos hoje o maior partido do Brasil, o maior partido com representatividade no Senado e na Câmara. E, com certeza absoluta, o maior tempo de TV. Isso atrai os candidatos. E também um fundo eleitoral. O fundo eleitoral é uma coisa que a gente depois, numa reforma eleitoral, a gente espera que isso daí possa ser mexido e mudado, porque, realmente, o uso do recurso público está sendo direcionado para coisas que não deveria ser. Eu sou a favor de que haja um tipo de financiamento para as campanhas, porque elas são caras. Todo mundo cobra muito para poder fazer um trabalho de divulgação do seu mandato. É a realidade que a gente enfrenta. Mas o dinheiro público tem que ser utilizado para beneficiar o público em geral, e não partidos políticos e, especificamente, alguns políticos, como eu, no caso, aqui, assim, mas, insisto, sou contra isso aí. Agora, nessas eleições desse ano, eu estive conversando muito com o presidente do Partido, também o Nacional, e também com o presidente Bolsonaro. E eles me insistiram em dizer que a minha presença na Câmara dos Deputados, hoje, em função de toda essa celeuma que existe, de implantação de ideologia de gênero, tentativa de acabar com as polícias militares, desmilitarizar as polícias, a necessidade de nós termos mais ações voltadas para endurecimento das penas, porque é um absurdo. Esses dois caras que, entre aspas, fugiram do presídio aqui de Mossoró, esses dois caras foram recapturados depois de 50 dias, com custos absurdos dessa operação, uma parafernália que a gente não entendeu como é que foi feito isso daí, sem um trabalho de inteligência decente. Esses caras, eles foram recapturados e não vão sofrer nenhuma pena, porque cabe ao preso o direito de fugir. Isso é um absurdo. Então nós estamos com um projeto de lei lá na Câmara para endurecer isso aí e duplicar ou triplicar a pena. É claro, existem umas limitações pelo Código Penal, mas a gente vai trabalhar isso aí na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E aí, com isso, a gente está buscando apoio para algumas candidaturas aqui no Estado. Algumas candidaturas que estão sendo conversadas já estão fechadas. Praticamente o PL já decidiu, em relação a apoiar lá na capital, em Natal, o deputado do União Brasil, Paulinho Freire. E eu e Rogério e mais os outros deputados, nós estamos buscando um acerto com a União Brasil, com os republicanos, com o PP, com outros partidos para podermos ver como nós podemos oferecer melhores nomes para você. Porque é para você que a gente tem que trabalhar. Você que tem que escolher quem você quer que seja o candidato. É isso que a gente tem que procurar trabalhar nesse sentido. E não nós impormos nomes. Como você perguntou em Natal, se por acaso o meu nome voltar a aparecer nas pesquisas lá em Natal, e eu conseguir ter um crescimento muito forte e indicando que eu estaria no segundo turno, eu tenho a certeza absoluta de que eu vou para dentro da missão e o PL vai me apoiar também. E sobre Mossoró, porque o PL de Mossoró estava numa busca de uma composição com o prefeito Alisson, acabou não acontecendo, e está agora com um pré-candidato, que é o presidente do partido aqui na cidade, Genivan Valle. Genivan Valle. O senhor, inclusive, esteve com o Genivan hoje. Como é que está o PL? Vai até o fim? Como é que está essa busca aí pela composição partidária para tentar aqui a prefeitura de Mossoró? Pois é, o que a gente tem falado é o seguinte. É muito importante que as coisas aconteçam. Eu sei que é muito difícil você ser um gestor público, mas é importante que as coisas aconteçam trazendo o atendimento para a população. Que atendimento? Hoje nós temos uma situação caótica na segurança pública, que é o item 1 da preocupação na população. Nós temos uma situação terrível na saúde. O Stevenson mostrou aí agora a obra atrasada. E não é só essa obra, várias outras obras aí que estão sendo feitas no estado atrasadas. Nós temos uma situação dificílima na educação, porque o Rio Grande do Norte está no topo ao contrário. Nós somos o último estado em qualidade de ensino, aqui no ensino público aqui do estado. Nós temos uma situação de infraestrutura terrível. Eu gosto de dirigir, eu estou dirigindo. Eu vim de Natal por Florânia, fui a Cari, ver a sangria do Gargalheiras, depois passei ali por Jucurutu, Triunfo, vim para cá, para Mossoró. Enfim, eu gosto de dirigir. As estradas são terríveis. Você não pode pegar uma estrada aqui à noite, porque o risco de um acidente é muito grande. Então, infraestrutura, zero. As RNs, então, tem cidades aqui assim que estão quase que separadas por tábuas de pirulito, que são as estradas. Então, nós precisamos oferecer à população melhores condições para poder escolher melhor. E atender à necessidade da população, humanizando essa necessidade. Exemplo, nós sabíamos que existia uma demanda para atendimento das pessoas que têm deficiências, deficiências principalmente neurológicas ou locomotoras. E um dos métodos melhores para fazer esse atendimento, é claro, é a ecoterapia. E aí, nós conversamos com professores aqui da UFESA, e o professor Anísio e o professor Hudson, e mais outros professores, eles resolveram desenvolver um núcleo de ecoterapia. Então, eu coloquei emenda, quatro milhões em alguma coisa, para que esse núcleo de ecoterapia possa funcionar atendendo as pessoas dessa região aqui do Estado. É humanizando. Eu não estou tão preocupado com grandes obras, eu estou preocupado com atendimento humanizando. O Estado do Rio Grande do Norte, hoje, nós precisamos fazer um mutirão para atender as cirurgias eletivas, que estão em uma fila de mais de 40 mil cirurgias. Nós precisamos ter maior... Eu vou usar a palavra mais amena. Dignidade. As pessoas precisam ser recebidas no hospital com dignidade, tendo direito a fazer o exame sem esperar muito. E hoje a gente sabe que o melhor... O melhor atendimento de saúde hoje no Estado do Rio Grande do Norte é uma ambulância. E aí eu lembro de um cidadão que estava aqui em Mossoró, que precisava fazer um exame de tomografia. Naquela oportunidade, o tomógrafo do Tacísio Maia estava quebrado. Ele entrou na ambulância, foi para Natal fazer o exame de tomografia. Quando chegou lá, o cara falou assim, a requisição está errada, Volte. Isso é um absurdo. Então, nós estamos... O brasileiro está tão preocupado em ajudar a fazer um satélite para poder enxergar o que está acontecendo no universo e está esquecendo de olhar para o brasileiro que está morando vizinho a ele e que está faltando remédio, está faltando um exame, está faltando um tratamento digno. Isso vale também para as delegacias, vale para os contatos com os policiais no meio da rua. Está faltando um tratamento digno para o cidadão potiguar. Mas vamos ver aqui a segunda parte da entrevista que fizemos com o deputado Ezequiel Ferreira. Ele esteve hoje aqui na TCM e a gente vai conferir agora, nesta segunda parte, o deputado destacando a autonomia dos diretórios locais do partido sobre as eleições nos municípios. O PSDB tem uma nominata que estará perto do prefeito, mas também tem nomes que podem compor uma chapa majoritária. Isso vamos ficar para a hora certa, para a discussão na hora certa que será feita mais na frente. Essa aliança, portanto, não existe ali uma determinação para a indicação de vice do prefeito. Não, até porque política não se faz impondo. Política se faz conversando, convergindo. E é isso que a gente faz. O que nós temos e temos sim é um nome com potencial enorme, entre outros, como o de Lawrence. Foi candidato a deputado federal, teve uma votação histórica em Mossoró. Nenhum candidato a deputado federal obteve essa votação que ele teve aqui. Mais de 33 mil votos. Um jovem que tem a experiência, ele mescla a juventude com a experiência, pois já foi gestor e hoje vem fazendo um belo trabalho à frente da Câmara Municipal. Portanto, o PSDB é aquilo que eu lhe disse. Nós não só temos quantidade em Mossoró, nós temos qualidade. Deputado, quando a gente observa as articulações, o senhor fala sobre Mossoró, sobre Caicó, sobre outros municípios importantes na política. E tem a capital também, porque o PSDB está lá se estruturando, mas na tal, diferente de Mossoró, tem muitos outros nomes que são importantes no processo ao executivo, na corrida ao executivo natalense. Como é que vai se posicionar o PSDB? Para qual lado vai seguir? Bem, dentro dessa linha que eu faço e observo ao longo dos anos, quando você dá carta branca ao Diretório Municipal, você quer que o Diretório Municipal busque o melhor caminho para o fortalecimento do partido. É assim que faço nos mais diversos municípios. Fiz aqui, faço em Natal e faço nos outros municípios do estado do Rio Grande do Norte. Em Natal, nós tivemos um incremento, hoje temos cinco vereadores. Recebemos agora, ontem é ontem, a adesão de quatro suplentes que vão ter acima de 1.500 votos. Uma perspectiva clara de fazermos os cinco vereadores e talvez mais um. Poderemos sair da eleição municipal em Natal com a maior bancada da Câmara Municipal de Natal sendo o PSDB. São nomes experientes, competentes, qualificados, não só dos que vão buscar a sua reeleição, mas desses novos que entraram com chance de buscar também uma vaga. Tem esse cuidado ali para a proporcional? E na majoritária? Já definiu para qual vamos seguir? O partido tem carta branca. Eles vão definir e eu vou apoiar. O senhor sentou aqui para conversar conosco, que o senhor falou que tinha algum tempo que não vinha aqui para o interior, aqui para Mossoró. Como é que vai ser agora em diante? Já que o senhor tem agora um diretório, tem essa parceria com o vereador Lawrence, como é que vai ser essa ligação do deputado Ezequiel, da liderança partidária, política, com o interior do Estado? Muito mais próxima, muito mais justa, muito mais presente, não só em Mossoró, mas nos municípios onde a gente tem feito o diretório do PSDB e feito com esse nível de qualidade. Com esse nível de importância política que nós fizemos no município de Mossoró. Sendo parceiro de Alisson, sendo parceiro dos aliados do PSDB e na hora que o PSDB está junto do prefeito, sendo parceiro também do prefeito para ir buscar as ajudas necessárias e as alternativas importantes para o município se desenvolver cada vez mais. O deputado Ezequiel falou sobre outros assuntos. A gente viu um resumo dessa nossa entrevista no segundo bloco e agora no terceiro. A entrevista completa você acompanha lá no nosso canal do YouTube. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o general Girão. Deputado, como é que está lá em Brasília? Porque o senhor, no primeiro mandato, estava governista, ao lado do presidente Bolsonaro. Agora está do outro lado, está na oposição. Como é agora estar na oposição tendo Lula na presidência? É, não está fácil. Até porque nós passamos quatro anos ouvindo aquela oposição, feita pelo pessoal do PT, do PSOL, chamando Bolsonaro de homicida, porque ele seria o responsável pela morte da Marielle, chamando Bolsonaro de fascista e também de responsável pelas mortes do Covid. E eles falavam toda hora assassino, isso e aquilo outro. E tudo podia. Agora, a gente não pode chamar o presidente da República de ter sido um cara que roubou. Porque ele roubou e foi condenado por isso em várias instâncias, em mais de três instâncias, dois colegiados. E hoje nós não podemos falar isso lá no plenário, porque não está autorizado. então nós estamos sem liberdade ou estamos com a liberdade cerceada. Essa é uma realidade que infelizmente a gente está enfrentando hoje lá. Nós não podemos falar sobre outras coisas também, inclusive sobre transparência no processo eleitoral. Eu respondo a um processo no Supremo Tribunal Federal por causa disso, como sendo corresponsável por ter afetado ou acusado as urnas eletrônicas de não serem confiáveis. Mas ora, nenhum meio eletrônico seja usado no mundo é totalmente confiável. Eles precisam ser regulados, precisam ter transparência. E o que a gente quer e o que a gente insiste é que haja transparência. Quem sabe, talvez, com a composição do Tribunal Superior Eleitoral em 2026, nós possamos respirar, sim, a palavra transparência. E lá em Brasília, o que eu lamento muito é que toda hora a gente ouve os políticos da esquerda falarem a palavra democracia. Eles falam democracia, sim, de um jeito tão puro que a gente quase acredita que eles estão falando, sim, democracia. Porque não dá pra pensar que alguém ligado ao PC do B pensa em democracia. Alguém ligado ao PT, que o Lula diz que é socialista e quer implantar no Brasil o socialismo e que se esmera, se assemelha à Venezuela, lá é um regime socialista, não tem liberdades. A eleição vai acontecer agora e os oposicionistas todos foram tirados do processo eleitoral. Então, isso não é democracia. O que eu brigo e vou continuar batalhando por isso daí, na minha missão como parlamentar, é nós exigimos que a democracia seja respeitada. A Constituição brasileira foi feita por uma Assembleia Nacional Constituinte. E o que está escrito lá pode até ser interpretado, mas o que está escrito tem que valer. e algumas decisões que estão saindo do Supremo Tribunal Federal estão mudando o formato do que está escrito. A começar, por exemplo, pelo artigo 53, que diz que os senadores e deputados são invioláveis por quaisquer, essa palavra está colocada lá na Constituição, quaisquer opiniões, palavras e votos. E também que a prisão só pode acontecer se for em flagrante. Se não for em flagrante, a Câmara dos Deputados e o Senado precisam ser informados do processo pelo qual o deputado responde. A gente precisa ter uma proteção mínima para falarmos a verdade do que a gente está vendo na gestão do governo federal. Um abraço aqui para o Cinquentinha acompanhando a gente, tirando fotos da televisão aqui acompanhando a nossa entrevista. Seu Aldo Ferreira também registrando aqui a audiência. e o Janilson. Janilson também tirando foto da televisão. Mas aqui não fiquei bem não, viu Janilson? Tem que tirar uma foto melhorzinha aí. Um abraço aí para o Janilson Maiado. Ismael está mandando um abraço para você, viu Janilson? Quem também está aqui conosco é a Itla. Itla está dizendo que o coletivo Famílias que Lutam participou aí do lançamento do NESA, Núcleo de Ecoterapia do Semiárido. Qual a previsão para o início das atividades? Pergunta aqui a doutora Itla. Nós colocamos a emenda desse ano e esperamos que até o final do ano a sede, parte da sede esteja concluída e a gente possa começar a ter os atendimentos acontecendo. Vai ser uma coisa que vai durar a vida toda se Deus quiser porque eu confio muito no saber universitário e na força que a universidade tem e que com certeza absoluta os profissionais que vão estar trabalhando lá dentro desse núcleo de ecoterapia eles estarão sendo formados pela própria universidade isto é é a abertura de mais uma oportunidade de emprego e de estágio para os alunos. E a doutora Itla está dizendo que está filiada ao PSDB pré-candidata né Itla? João da UPA também aqui conosco está acompanhando junto com a equipe lá da UPA do BH quem manda mensagem aqui é o João de Jaime João de Jaime dizendo Rio Grande do Norte pior saúde do Brasil pior educação segundo o MEC piores estradas pior segurança tudo isso por conta dessa gente sem conhecimento que votou nesse PT que está aí enquanto mais enquanto mais analfabeto mais PT mais miséria deputado continua essa polarização no Brasil o que o senhor acha que essa opinião que o senhor falou sobre essas questões que envolvem a gestão estadual e como isso ou quando isso vai poder mudar é o discurso do presidente Lula era um discurso de conciliação de paz de união nacional mas ele falou isso daí e na verdade ele tem praticado outra coisa e então se o presidente da república não faz por merecer um papel de ser conciliador de ser pacificador vai ser difícil e o pior de tudo o poder judiciário também em algumas cortes especialmente na corte suprema nós estamos também enfrentando narrativas e mais narrativas isso daí também está muito difícil eu não vislumbro um tempo bom para o nosso país e gostaria de destacar também as ameaças que foram feitas e que estão pendentes pelo pessoal do MST veja eu separo os assentados da reforma agrária eu separo esse pessoal dos profissionais da invasão do MST eles precisam ser separados os assentados da reforma agrária eles são produtores produtores rurais e precisam ter o título da terra na mão para poderem conseguir o financiamento no banco e com isso aumentarem ou melhorarem a sua produção nós estamos esse ano apoiando com a emenda já a colocação de locais de central de beneficiamento de frutas então são os produtores rurais dos assentamentos que estão fazendo esse beneficiamento nós colocamos anteriormente aqui na Maísa tem dois tratores funcionando e vários outros municípios aqui Afonso Bezerra e Panguassu vários outros municípios então nós precisamos ajudar as pessoas a pacificarem o Brasil a reforma agrária nós precisamos terminar a reforma agrária o INCRA precisa entregar os títulos de terra dos 270 assentamentos aqui nos quatro anos de Bolsonaro foram entregues quatro mil e alguma coisa quatro mil e poucos títulos foi o dobro do que nos últimos 25 anos anteriores o INCRA entregou então a gente precisa trabalhar em prol do produtor para que ele possa se auto sustentar ele possa melhor criar os seus filhos nós esperamos que o ramal do apodi seja concluído para que as águas do São Francisco possam chegar por ali mas eu tenho que destacar que essas águas pararam em janeiro do ano passado em Oiticica a água não está sangrando não ela está indo embora ela tinha que estar já concluída e a água da chuva tinha que estar fechando já o grande lago de Oiticica tudo isso é segurança hídrica é isso que o PT não quer eu não sei o que é que a governadora Fátima está esperando para concluir Oiticica nós já chegando aqui estamos chegando ao finalzinho do cenário mas tem mais pergunta aqui o questionamento do Matias Matias ele diz o seguinte deputado o senhor acha que o Bolsonaro está sendo perseguido? bem essa resposta é simples ele não está sendo perseguido ele está sendo caçado ele está sendo caçado com C cedilha mas ele já foi caçado com dois S's porque ele foi tornado inelegível isso é uma coisa que a gente pode resolver depois porque o Congresso Nacional é um poder independente e que pode sim votar uma lei de anistia agora ele está sendo caçado com C cedilha sim é uma perseguição implacável muitas das acusações contra ele como por exemplo ser responsável pela morte da Marielle já estão sendo derrubadas igual um castelo de areia e a gente espera que as outras também sejam e que ele tenha as respostas que a população merece parece que ele está prometendo agora uma nova manifestação no Rio de Janeiro em Copacabana no dia 21 de abril pretendo estar presente porque estive em São Paulo também temos aqui o Conrado perguntando sobre a avaliação do deputado da educação de Mossoró dá tempo ainda o senhor tem informações sobre isso deputado? não eu tenho poucas informações sobre isso o que eu posso lhe dizer é o seguinte eu tenho a certeza absoluta que a educação privada daqui o colégio de Ocesano é muito bom tem várias outras escolas aqui também que funcionam muito bem quando eu morei aqui eu visitava essas escolas e por último eu visitei uma escola cívico-militar que na verdade eles tiraram o nome de militar é uma escola cívico ora a escola cívico-militar a diferença dela é uma só existem militares da reserva alguns da PM outros do exército da marinha e da aeronáutica que fazem um trabalho de disciplina de disciplina dentro da escola é o que está faltando para que as escolas possam funcionar melhor porque os professores são bons os professores eles sendo fiscalizados também porque é preciso existir uma diretoria técnica que fiscalize as aulas que estão sendo prestadas então eu não tenho mais informações sobre essa parte de ensino público aqui em Mossoró mas o que eu posso dizer é que o estado como um todo a coisa não está boa quando você tem professor dentro da sala de aula explicando para o aluno que o menino não é menino e a menina não é menina para mim isso daí não é aula isso daí é algum desvirtuamento daquela pessoa que tem a cátedra de levar o ensino para o aluno o aluno vai para a escola para aprender uma profissão porque quem estuda estuda para buscar uma profissão para buscar uma autossustentabilidade e a gente sabe que algumas vezes isso está faltando um abraço aí para Luiz Aires acompanhando aqui a gente valeu Luiz Aires sempre mandando mensagem também aqui atento ao nosso programa Zé Santos também acompanhando o cenário político não há mais tempo para nada General Girão deputado federal muito obrigado por ter vindo conversar aqui conosco seja sempre bem-vindo ao cenário político agradeço também o espaço e quero convidar o pessoal da Maísa e quem mais quiser ir amanhã tem a inauguração de uma quadra central que foi recuperada com a emenda nossa quem quiser estar convidado amanhã para ir lá na Maísa para poder vislumbrar isso daí e eu pretendo sim se puder conversar com o prefeito quem sabe a gente não coloque a nossa emenda individual toda para Mossoró para fazer a pavimentação das ruas na Maísa alguém pode fazer isso estou propondo seja sempre bem-vindo General a você de casa muito obrigado pela audiência tenham todos um ótimo final de semana bom descanso até segunda um abraço e aí Legenda Adriana Zanotto